A cena mais difícil de rodar foi uma cena que o personagem principal, Armindo Cordovil, que é o Daniel de Oliveira, chega num vilarejo de cegos e ali ele descobre uma verdade insuperável sobre o seu passado. A gente rodou com cegos de verdade, de Belém, dentro de um parque nacional. Era uma cena com 800 velas acesas, teve um vazamento de gás, quase houve uma explosão. Uma cena que durou a noite toda. O Luiz Braga, o fotógrafo, estava lá acompanhando, ficou encantado e assustado. Mas no final foi maravilhoso. Foi uma cena que eu nunca vou esquecer, que eu estava lá naquele dia.